Boa noite! Galera, a gente vai agora realizar um sonho de adolescência Da época que a gente viu o filme O Máscara Pra onde nós vamos, Daniele? Vamos ao cocobombo! Cara, a gente só ia tirar foto na frente Falando, vamos entrar Vamos entrar no cocobombo Gente, dizem que lá a bebida é liberada Ou seja Daqui pra frente Não sei se pode filmar lá dentro Vamos ver, partiu o cocobombo Vamos lá, Dani, pra começar Mostra como é que é a entrada Gente, aqui tem um letreiro muito maneiro Homem-Aranha Tem os peitos da Madonna Tem o que da Madonna? Os peitos da Madonna Caraca, agora tem os peitos da Madonna Tem o Michael Jackson Beleza, mas aqui ainda não é entrada Vamos pra entrada? Pronto, passou o ônibus Passou o ônibus, galera É a entrada Tem o Homem-Aranha aqui Vamos lá, vamos lá Pegue a Dani Gente, isso aqui é muita festa, cara Velho Homem-Aranha Vamos lá, vamos lá Aqui é pra trocar, gente A pulseira Vamos trocar nossa pulseira então, Dani Vamos embora, partiu Galera, ganhamos nossa pulseirinha Vamos lá, mostra pulseirinha officirinha Vamos entrar, vamos entrar amor Bora né, tentamos no Coco Mongo Cara, encontramos que lindo do coração desse lugar, gente. Vamos mostrar, vamos mostrar, ó. E aí, né, só? Que coisa, que coisa, né? Bem, tá parecendo que vai ser legal, né? Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Partiu. Olha que é a Daniela. A ter entrada é um luxo, né? Muito maneiro, né? Passa pela segurança ali. Passa pela segurança, agora tem um que estava roubando ele. Não, não, cada roda. Olha só, gente. Que bonita. Você imagina uma que fosse assim? Não, nunca pensei. Muito, muito maneiro mesmo. Olha só. Caraca. Que show, hein? Cara, que maneiro. Vamos lá, galera. Que só conhecemos junto com a gente. Vamos lá. Mestre, olha lá. Vamos lá, vamos ver. Gente, isso aqui é muito cocô bongo, né? Lembrando que isso tem cocô bongo, né, amor? Foi em Plano e Carmen, Miami, mas esse aqui é o original. Vamos lá. Então, Daniela, a gente entrou e foi recebido por quê? Um shot de tequila, velho. Vamos lá, Daniela. Três. Um. Dois. Três. Gente, é muito lindo, velho. Eu não imaginava que fosse assim. O que é isso? A gente tá disfarçando. Mas a gente quer filmar o pessoal que pagou a meia da pique e vem falando arrumar a pique na criminalidade, filhão. Eu sou um raparela que vai dar pra mim, filhão. A idade. 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 é ae vai, vai, vai da natureza não sempre é o amor é ae é ae I've seen a girl who find a spin and a song of love My future can't hear you until my daughter's gone No more will my dreams sing a track to tickle Let it rot Go ahead Hey, come on, son Ooh-ooh, ooh-ooh 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 Well, I wasn't asleep A star and a dream No rise until now Hey, hey! Hey! Aí! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?